Então, em Salmos, sempre misericórdia, tá? Deus conhece a minha história, a minha história passou, e a palavra de Deus fala assim. Enfim, aí do Senhor, um caminho cheio, resta-te, e o guardo da lei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, meu misericórdia, todo o coração. É porque o Senhor tem feito para conosco, não é? O Senhor tem a palavra, o amor, tem guardado com todo o caminho. E o 38 fala assim. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. As promessas do Senhor, o Senhor já está vendo, a obra do Senhor já mudando, operando milagres, e voltando ao teu peço. Representando a recepção, a irmã Paula. E logo após a irmã Paula, a irmã do carro, Marião Mauro. Era aqui também, eu tinha que apertar na tela para eu desfocar, eu quero só apertar aqui na tela. Agora sim. O branco é o branco, ele também. Eu quero só olhar para o meu beijo com a paz do Senhor. E a recepção também não pode desfocar, amém? Tem um versículo aqui. Iria louvar, mas vamos ganhar tempo. Quero também deixar um versículo aqui. É difícil deixar um versículo para a paixão, né? É difícil. Mas, números. Ficam seis. Vai ser com o 24 ao 26. Os paixões conhecem o Bricórnio. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti. E em ti, sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus derrame cada vez mais sobre ti a missão do Espírito Santo. E, que capacita o Senhor, cada dia mais, nos trazer a palavra. Parabéns! Tem uma alegria assim aqui? Que gostou? Dá um prazer. Já vai graça do Senhor. Sempre que olhar, você vai entrar na recepção do Santos de Motores. Parabéns, paixão. Parabéns, paixão. Parabéns, paixão. Pelos ensinamentos cristãos. E pela autoridade que Deus lhe deu para ministrar a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente o seu ministério. Recepção do Santos de Motores, dia 30 de junho de 2022. Obrigado, paixão. Aplausos. 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 Glória a Deus. 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 Foi tão difícil, o caminho pode passar, mas em seus braços, me olhava para a pessoa. Com a companhia, a paz, de segurança, eu te interrompo, a mentira e a confiança. Com a companhia, a paz, de segurança, eu te interrompo, a mentira e a confiança. Com a companhia, a paz, de segurança, eu te interrompo, a mentira e a confiança. Com a companhia, a paz, de segurança, eu te interrompo, a mentira e a confiança. Com a companhia, a paz, de segurança, eu te interrompo, a mentira e a confiança. Com a companhia, a paz, de segurança, eu te interrompo, a mentira e a confiança. Com a companhia, a paz, de segurança, eu te interrompo, a mentira e a confiança. Com a companhia, a paz, de segurança, eu te interrompo, a mentira e a confiança. Com a companhia, a paz, de segurança, eu te interrompo, a mentira e aFamente, eu te interrompo, a mentira e a confiança. Com a companhia, a paz, de segurança, eu te interrompo, a mentira e a confiança. E te disse, tu és o meu século, a ti me escolhi e não te rejeitei. Não temas porque sou contigo, não te assomes porque sou teu Deus. Esforço e te ajudo e te sustento com a bênção da minha justiça. Salve, irmão São Paulo e o Senhor, amém? Em nome da felicidade e pra eles se presentam ao Senhor. E como o Senhor sabe que eu gosto de louvar, eu vou louvar o Senhor. Eu vou louvar o hino como se fosse o Senhor agradecendo a Deus, amém? Glória a Deus! Eu não conheci, eu não conheci, eu não conheci, eu não conheci. Glória a Deus! Agradecer a Deus por tudo que Deus te fez em suas mãos. Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor, agradecer a Deus. Como agradecer ao meu Deus, o que fez por mim, que vem demonstrar. Glória a Deus! Glória a Deus! expressa a gratidão do meu é que no ser o sol pertence a ti a igreja a Deus temos glória a Deus temos glória a Deus temos glória que por nós Santo fez com seu sangue salvou-me seu poder restaurou-me a Deus temos glória a Deus temos glória eu eu quero entregar o meu salvador com seu sangue salvou-me seu poder seu poder restaurou-me adeus adeus glória com go vuel adeus glória spell ele Com o seu sangue Salvou-me Seu poder Restaurou-me Adeus Toda glória Pelas bênçãos Sem fim Pelas bênçãos Pelas bênçãos Pelas bênçãos Sem fim Ei Com o seu Jesus também Valeu Teve apenas A primeira bênçãos Após A primeira bênção A segunda bênçãos A primeira bênçãos Capítulo 1 e 5 Antes que eu te formasse no ventre Te conheci E antes que Se formasse na madre Já te santifiquei As nações Te dei com Profeta Só tem isso aqui Toda a sua família Continua com a fé de sangue E ninguém pode pedir chamada de rumo Por favor, eu vou ser aqui Abenço Amém Pai o Senhor para todos Amém Quantos estão felizes com essa data maravilhosa Amém Estamos todos felizes A vitória e a felicidade do nosso pastor Também é nossa Vitória Amém Glória a Deus para sempre Aleluia Em nome de todo o corpo de umbreiros Aqueles santos monores Espíritos, diáconos, auxiliares Senhores Queremos parabenizar Nosso pastor Jônata Por esta data tão especial e maravilhosa E desejamos ao Senhor pastor Que esta data venha se repetir Por muitos e muitos anos Glória a Deus E aqui conosco Louvado seja Deus Para todos sempre Para não ficar As minhas palavras Glória a Deus Queremos em nome de todos É me oferecer o versículo da palavra de Deus Que eu creio e acredito Que este é um dos maiores presentes Glória a Deus Que nós podemos oferecer Aleluia E principalmente Ao pachorro Que presente é este Apoteosa palavra de Deus Eclesiastes capítulo 9 Versículo 7 e 8 Vai Combe com alegria O teu pão E bebe com coração Contente o teu vinho Pois Deus vai continuar Não abençoando só mesmo o Senhor Mas toda a sua família Glória a Deus O salmista Davi já no salmo 37 E no verso 23 O salmista Já está dizendo Os passos De um homem bom É confirmado Pelo Senhor E ele se deleita Nos seus caminhos E os seus passos Já foram confirmados Pelo Senhor E não precisamos É que o Senhor Não vamos esperar Um ano Dois anos Para poder a gente Perceber Que os passos De um homem bom Igual o Senhor Sejam percebidos Porque particularmente Falando Eu já percebi Logo de imediato Que os seus passos Foram confirmados E está confirmado Os nobreus Em Santo Humor Já confirmou A igreja Já confirmou Portanto-se alegre Na presença do Senhor Glória a Deus Para sempre E para finalizar Como foi iluminado A irmã Evelyn Ela vai Presente ao Pachorro Em nome de todos Glória a Deus Deus abençoe Glória a Deus Pastor Em nome de todos Que foi mencionado Aqui Passaram por aqui Em nome de toda a igreja Como das as suas ovelhas Eu convido aqui O Pachaca da igreja O Ivo Odez Ele vai passar Nas suas mãos E está Simples Verdade Aplausos 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 Amém. 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 Oi, Aldo. Oi, Aldo. Oi, Aldo. Oi, Aldo. Amém. Eu quero agradecer. Eu estou há pouco tempo aqui. E eu quero agradecer a Deus pela vida da igreja e pela vida de vocês. Me sinto muito honrado e eu quero agradecer a igreja, a todos, né? Por ter lembrado de mim, eu sei que a vida de um pastor é mais fácil. A estatística diz que pastor é o trabalho mais árduo da história do universo. Pastor é psicólogo, pastor é administrador, é médico, pastor é tudo. E eu confesso, irmãos, que eu havia pensado em parar. Por dois anos atrás. Por dois anos atrás eu adunciei, passei 11 dias no hospital. E foram dois para me alimentar. Mas Deus tem me dado força, tem me renovado. E vocês não pensem só que o pastor de vocês é marreita, não. Podia que o Espírito Santo vim tomar aqui. Eu vou saltar daqui pra lá e de lá pra cá. Mas eu sinto honrado por vocês. Muito obrigado. Muito obrigado à universidade, às senhoras, à igreja e aos nobreiros. E eu só peço uma coisa, me ajudo a trabalhar. Eu preciso de cada um de vocês para trabalhar. Então é isso que eu quero dizer. Minha esposa é com a rosa. É a rosa mais linda que Deus me deu. Há 30 anos já. Há 33 e meio. Três e meio de namoro. Trinta de casada. E ela vai fazer esse velho chato. E ela não é chato, ela fica linda. Então, muito obrigado, senhor. Beijo. Que Deus abençoe a igreja. Vamos ficar perto.